O vereador pastor Eloísio, conhecido de uma das famílias, foi chamado até o local e informado por parentes de um dos mortos que a funerária Uberaba havia falado que o caixão não poderia ser aberto no velório. Após a chegada do vereador e em diálogo com funcionários da empresa, eles decidiram liberar a abertura do caixão para a família se despedir. Foi neste momento que os entes descobriram que não haviam flores, e sim papelão e papel picado. Familiares e amigos que velavam outra pessoa no velório ao lado viram a surpresa e a revolta do grupo e informaram que também foram orientados pela mesma funerária para não abrirem o caixão. Neste momento, o vereador pediu para que a urna fosse descoberta, já que a pessoa não teria morrido de nenhuma doença contagiosa. Segundo o parlamentar, quando o caixão foi aberto, o segundo grupo de parentes e amigos teve a mesma surpresa. A funerária divulgou nota com pedido de desculpas, disse que foi um fato isolado e que haverá uma apuração rigorosa. Diante dos fatos, a polícia militar foi acionada e registrou boletins de ocorrência.